Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. E como foi a experiência de dançar na frente de milhares de pessoas e sendo transmitido pela Globo? Ele estava no carnaval. Carnavalesco. Parecia um upa-lupa. Parecia que o Willy Wonka tinha metido um bloco. Aquela fantasia, você viu? Eram uns grãos, né, de alguma coisa. Parecia pequenas vaginas. É, tem isso. O Chechão estava envolto a pequenas vaginas. Só com o cuecão ali, ó, todo nebo. Não, foi legal pra caramba. É o meu segundo ano que eu saí com essa escola, né? Ah, então já teve outra vez. É, e eu vou como convidado por conta do teatro. Qual o nome da escola? Vou falar o nome da escola. Colorado do Braz está aí, ó. Vamos ganhar caralho. Porque nós já estamos no especial, já é grupo especial, já por várias vezes. Já passa naquele, é, alegoria, nota, um e-mail. Muito bom, trazendo um enredo incrível de uma Carolina de Jesus, uma mulher que veio da favela e trouxe aí a arte, catando papelão na rua. Mano, é muito bom, velho. Foi lindo, lindo. Foi muito legal. E emocionante, pai. Parabéns, Chechão. Passa naquele, no meio daquela bancada, todo mundo se olhando e a bateria. Teve diferença do carnaval em março pra ele agora? Não teve, em março só teve um basiquinho de rua. Não, porque você sentiu diferença na época, se foi bom, se não foi. O real, esse agora, foi real mesmo. Os carros, alegórico e plateia, tudo, pai. Todo mundo sem máscara, todo mundo já comemorando mesmo. Já naquela putaria gostosa. Carnaval, filhos sendo feitos, acasamentos acabando, acasalamento na rua, uma vez, porra, meu irmão, uma vez eu vi uma das piores cenas da minha vida, foi num carnaval em Salvador. Salvador, por ser uma cidade de morro, tem muitos escadões, né? E aí tinha um maluco, tinha um maluco de quatro, meu irmão, no escadão e uma fila de cara macetando no cara. E o bode perguntando, aonde é o final? Tem que ir pra aquela fila? Vou pegar tudo aquilo? Era, meu irmão. Os caras, tipo, o cara entraram, encaixava, plau, 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 plau. Saia o outro, ia, plau, e o cara segurado assim no escadão, falei, meu Deus do céu. Isso que é um homem com força de vontade, isso que tá disposto demais. Empenhado naquilo que tá fazendo. É, um homem que é dedicado e empenhado no que faz nas atividades da qual pratica. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente, porque com certeza você vai gostar muito também.